dos NACCESIR e do NICPR para que façam o anúncio. Buenas tardes, sou Renato de SERGE PR, fui o responsável da organização do CTF que aconteceu durante esta semana. Eu queria convidar os ganhadores, primeiro e segundo lugar, a se juntar com a gente aqui no palco. O terceiro lugar, o pessoal já se foi. Apresentação? Bom, tivemos algum problema com a apresentação. Eu gostaria de agradecer a equipe de eventos do NICPR, que nos possibilitou organizar este CTF. Gostaria de agradecer ao LACNIC CESIR, que também possibilitou que nós fizéssemos este CTF aqui. Quero agradecer também a todos os participantes. Nós temos aqui o time que ficou em primeiro lugar, o time que ficou em segundo lugar. Nós tivemos ao todo 36 participantes, foram 10 times. Eles trabalharam duro esta semana para conseguir resolver todos os desafios. E o primeiro lugar, felizmente, até ontem, até o finalzinho da tarde, eles conseguiram resolver todos os desafios, 100%. Eu queria convidar o Juan a falar um pouquinho sobre como foi a experiência dele durante esta semana. Obrigado, Juan. Obrigado, Renato. A participação foi muito legal. A gente teve desafio de vários níveis diferentes. Tivemos coisas envolvendo tecnologias novas. Então, HTTP3 a gente até então não conhecia, não tinha muitos contatos. Tivemos desafios em relação a isso. E um desafio muito grande também que tivemos foi um desafio social, que tínhamos que encontrar algumas pessoas pelo evento para conseguir algumas informações, perguntar algumas coisas. Então, se porventura vocês nos viram por aí, olhando concentrado para vocês, olhando com o olhar fixado para o cara achar, para saber quem era quem. E não chamou a segurança. A gente agradece porque fazia parte do desafio. E de lição aprendida nós tivemos o reforço da importância do trabalho em equipe. Cada um do time teve um papel fundamental para a gente se dividir e completar várias tarefas no melhor tempo possível, da melhor maneira possível. Tecnologias novas, ler a documentação, principalmente em relação aos desafios que tivemos de DNS. Então, ler RFC e tudo mais foi bem importante para a gente votar um pouco na base fundamental das coisas que ajudaram bastante a completar os desafios. Bom, muito obrigado a todos. Eu gostaria de convidar os times vencedores a comparecer ali do lado para a gente fazer a premiação. Estamos com o tempo um pouco escasso. Então, faremos a premiação deles já em seguida. Muito obrigado. 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 Obrigado.